Oh, 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 que galera linda da igreja! Pisa, pisa! O meu alambique de barro pra tu, de caixar a prazer se beber A cana morre na vida, na vida, na vida, prazer se beber O meu alambique de barro pra tu, de caixar a prazer se beber A cana morre na vida, na vida, na vida, na vida, prazer se beber Porém o meu irmão perdeu até cair Quando chegou em casa, todo mundo falava assim Porém o meu irmão perdeu até cair Quando chegou em casa, todo mundo falava assim Isso é suor, meu irmão, isso é suor Tô molhado demais de dançar lá no cor Isso é suor, meu irmão, isso é suor Tô molhado demais de dançar lá no cor Tô molhado demais de dançar lá no cor